Fala galera, eu sou a Coema e esse é o meu canal E aí galera, tudo bem com vocês? Por aí que deu tudo certo, o resumo semanal chegando Graças a Deus eu tô conseguindo postar os vídeos Esse final de semana eu escrevi 3 roteiros da tag 1 por mês Que vai voltar com tudo e vamos que vamos O vídeo dessa semana tá super legal É um resuminho de final de semana Último capítulo de novela, churrasco, gordice Rolezinho com os amigos e por aí vai Então é isso aí, eu espero que vocês gostem Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Pra tá recebendo meu vídeo de notícia Porque toda segunda e quinta tem vídeo novo E agora as tags que estão de volta Quem curtiu o vídeo deixa aqui o seu like Que ajuda muito aqui no canal Se você gostar, compartilhe com um amigo seu, um familiar E é isso aí, uma ótima semana pra todo mundo Um beijo e até o próximo vídeo E aí galera, sexta-feira Graças a Deus o final de semana chegou E hoje é dia de churras aqui no Recanto das Guerreiras Eu, Raissão, Bianca, Henrique E aí, Zé da cueca frouxa Zé da cueca ao contrário Não sabe mais colocar cueca, agora coloca a cueca ao contrário Pelo menos fica confortável E vai rolar um churras Começar a arrumar as coisas que daqui a pouco o pessoal tá chegando Gente, chegamos aqui no nosso patrocinador de churrasco Só que não ainda, né? Gente, quem chamou o Lucas? Sem saber quem chamou o Lucas Ele vai comprar uma corona Nada deu certo na vida da Raíssa Vamos ver, Raíssa, se você passa o tempo Vai estudar, filho Vai estudar mesmo, migona? Pouquinho de pão de alho Galera, hoje a gente tá com o novo motorista da galera Recém-habilitado, o Lucas Agra Nós vamos fazer o teste da rampa do Comper Se ele passar, é porque ele é bom mesmo Né, Raíssa? Ai, muito bom Ai, gente E eu falando mal do meu nego Raíssa Obrigado, senhor Beijo, mãe Beijo, Xuxa Beijo, Xuxa Acelera, filhão O que você tem a dizer sobre isso? Tô puto Gente, pãozinho de alho, da hora Languiça Carne pod que o Lucas fez a gente comprar Vai Salute Não dá conta do seu lugar Tá forte Gente, queria explicar pra vocês Esse negócio lá do Lucas do Comper Porque assim, quando eu tirei minha habilitação Eu apaguei mil vezes naquela rampa E a gente fez o teste pra ver se ele passava Entendeu? Entendeu? Faz um pedido Já sei o que vou pedir Tá todo mundo assinando a novela A gente terminou de cagar Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Igualzinho agora, hein? Fala, filho Bora Bora com a novela Pronto Agora não quero mais A zero é só Galera, sabadão Tem um domingo no nosso sábado Desce lá na casa da Raíssa Fazer o que? Tia Márcia Comer, né? O que mais que a gente faz? Come e engorda A Márcia vai fazer Yakusoba O que que tá xeretando aqui? Tô vendo que você não tá colocando veneno nem nada Eu vou te falar Que eu tenho muito que viver Maravilha, Alberto Miséria Gente, acabei de chegar lá da casa da Raíssa Rolô em Yakusoba maroto E hoje eu não vou sair, não vou fazer nada Não vou beber, não vou comer Mentira, como eu vou Então eu vou ficar aqui em casa Vou ver se eu mexo um pouquinho no computador E dou uma adiantada nos conteúdos que estão atrasados Do canal Os roteiros dos filmes Dos vídeos, dos livros E vamos ver se a gente consegue escrever alguma tag Algum vlog, beleza Vamos que vamos Assistir o Rock in Rio Show da Rihanna Duas horas da manhã A gente tá indo dormir agora A Melzinha tá meio por causa do verme Remédio de verme que a gente deu Na barriga dela tá fazendo uns barulhinhos bem estranhos Vi três roteiros de três livros Que eu vou fazer a hashtag um por mês E vamos ver o que que vai dar Vou tentar dormir Tô sem sono Mas vou tentar dormir Beleza? Galera, acabamos de chegar aqui no Dex Mas hoje eu cheguei tarde E não consegui pegar a nossa mesa Porque reira bem E agora não vai caber todo mundo Vamos ver Eu acho que vem só o dele É porque hoje o tempo já veio bosta Porque se tá vazio É bonito ou bonita? Beijos pra galera do canal Eu queria dizer uma coisa Que faz três quadras que eu tô andando pra chegar nessa bosta desse carro E essa bosta desse carro não chega nunca, tá? Eu já tô cinco quilos mais magra e o carro do Lucas não chega É esse carro Deus seja louvado Gente Bora, Ferenas, eu e a Karen enquanto você e o Lucas Bora Bora Gente, que na fé tem a Jux E a Raíssa está brava porque ela perdeu pra mim Um a um Agora que vence o melhor Entendeu? Agora é a nega da nega Do meu negro Da minha nega Do meu Isso mesmo Fê, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que agora é a hora da verdade